Salve meus linhados, vamos dizer pra vocês aqui uma gameplayzinha do Tinoz, beleza? Tinoz jogando de Leblanc, cara, brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo Tem o Tinta pra oferecer aí pra gente, tá bom? Ele tá jogando contra o Kaida, o Kaida que é o melhor Aurelion Solos do Mundo, tá bom? E Tadu ali com o São João, tá bom? Eles tão trajadando muito nesse dueto aí maravilhoso, beleza? Vamos ver aqui o que o Tinta tem pra oferecer pra gente, fechou? Olha, interessante o que começa a ser de função corrupta, tá? Vamos ver aqui as runas dele, ele tá vendido a trocote, gosto de sangue, globos oculares, caça voraz, entrega de biscoitos e tônico de distorção no tempo Boas lindas, só lembrando pra vocês, cara, que eu faço live na Twitch todos os dias a partir das 8 horas da manhã Twitch TV Barra Chico, se você ainda me acompanha, acompanhe lá Tem sorteio todo dia na live, você ganha pontos por me assistir que você pode trocar por RP, fechou? Sem mais delongas, vamos lá, velho Precisa também saber quando eu tô online, só me siga nas redes sociais, cara, fica mais fácil até Vamos vendo aqui O Tinta, o Tinta, o Tinta, cara, o parado que eu acho mais interessante do Tinta Só foi eu falar pra ele errar Mas é que ele farma muito bem de LeBlanc, cara, ainda assim Ele consegue manter o farm, tá ligado? Antigualmente a gente vê as pessoas jogando de LeBlanc, ele sempre vê o farm delas caindo muito, né? Mas eu acho esse um diferencial bacana do Tinta, jogando de LB Mas esse game em específico, ele... Dá, né? Deu muito dano ali, sem tomar dano E o São João já tá aqui no mid pra contenção, ó Hum, e o Kaida nada pôde fazer, cara A rotação do São João foi bem interessante Porque ele fez todos os três campos E ele já veio aqui pra baixo pra poder gankar Beleza? Isso por quê? Porque o Kaida tinha visão aqui, ó Tá vendo? Ele deu a volta pra poder gankar Beleza? 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 O Uti agora tá com uma vantagem legalzinha Ainda pegou a kill, então... Pra ajudar mais um pouco, né? O Uti agora vai ajudar aqui o... Hum... Não teve muito o que fazer Ih, só que o... O Uti agora tá sem flash Então aquele abraço Mas o Uti ia tentar ajudar ali no Aronga, né? Já ficou o Blue pro Uti Então, possivelmente Esse Bull aqui vai ficar Pro São João Essa ward aqui do Uti é muito boa Na verdade, essa ward aqui vem um pouquinho mais pra cá, na real, né? Pra poder ter a visão perfeita Mas essa ward aqui é muito boa Porque ela mostra pra onde que o... O Al-Qaeda vai Beleza? Por isso que é bem normal a gente ver os caras guardando aqui assim e tal Outra boneca de homem Tipo o Talon Tipo o Aurelion Sol Igual, a gente sabe que o... O Kaida tá pro Topside Eu sempre digo pra vocês, rapaziada Visão é tudo, cara Acho que se eu tiver uma boa visão Comer bastante formiga Eu vou ganhar mais os games? Vai Vai sim, pode... Pode confiar, cara Opa Cara, eu odeio essas spells que são bugadas no Replace Não tem ideia do quanto eu odeio Sabia Nossa O Gutinha ali seou no pó da Rabiola, cara Quase que o Machadinho entalou na garganta dele Que isso, cara? Que isso, cara? A bot dele tá no mid Eita Eita, o São João matou ali no pó da Rabiola Meu Deus, eles ganharam Não, aí tá trolando o São João Eles ganharam esse 4v2, cara Incrível Incrível, 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 cara Eu só gostaria de dizer que eu não tenho nada a dizer, cara Só isso Nice Oh, não concluiu ali a corrente, cara Fuse bad, fuse bad Fuse bad A gente vai cadenciando aqui Vai farmando um pouquinho aqui Vai farmando um pouquinho lá Beleza Nossa, linda play, cara Muitíssimo dano ali do... Do... Do team, do São João O Okaida nem teve tempo pra reação É... Agora quem tá rimando não é mais o... Youtube Shigo Quem tá gravando É o MC Shigão Gostarão, dale Gostaram, valeu Isso aqui, rapaziada O Okaida vai perder muita wave mid Na real é O... 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 Nada se perde Tudo se muda de topaz O... O Tim já fechou ali um echo de Ludens Nossa E o São João conseguiu cunterar um gank ali do Okaida Vamos dar uma voltadinha aqui pra gente poder ver Ah, o legal é que eles estão contra... Contra não, né? No time deles está o coreano Dale No time deles está o coreano, dá cabum Dale 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 Meteram a gameplay em um momento, inclusive tem jogo meu contra o coreano da cabum, né? A gente bateu uma gameplayzinha, consegui solar ele, mas o cara é quente, o cara é quente E o Tinha agora encaixou um belíssimo gank no bot, cara Perfeito Já fechou a botinha ali na base, né? Perfeito, 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 cara Vai ter blusinho? Vai, é claro Claro que vai ter blusinho, Chigão Tá maluco, seu maluco Mais o que aqui, ó Opa Tá Ah, vai ficar aqui pra ele, então Né Pelo esforço ali Tá bom, Tinha Você se esforçou Veio aqui pra Vamos deixar a killzinha pra você Pode ser? Pode Mas é claro Cara, eu tô ali Ué Entendi, Okada Ele O Kaidinha não tá encaixando sua melhor partida, hein, cara O Tinha, ele ajudou, né? Depois ele tem que terminar o buff o mais rápido possível Já fecharam ali o... Ele já fechou ali o calçado dos básicos No caso é a bota 2 E foi aqui pro Orb do Oblivion Ao que tudo indica Que o São João acabou de dar um double kill Ao que tudo indica Que ele vai fazer aqui um Murilo, né? O Morelo Morelos O grande Morelo Ele vai esperar aí o Olaf passar O P-Club não tinha visão, cara Ele foi mais pela intuição mesmo Perfeito A gente tá doido pra voltar, hein? Não conseguiu Não conseguiu me encaixar Como encaixe Ok, tentou, né? Tá com verde ali Vai que vai, né? Se for, foi, né? Hum, ok A gente vai dar um Bzinho aqui agora 1.200 de gols na bag 1.200 de gols na bag Ih, cara Nossa Ok, vamos focar aqui no Team Team fechou ele agora O bastão desnecessariamente grande, né? E tá indo lá top Pegar a wavezinha do top Já tá 8 barra 1 barra 3, cara Farmando aqui as wavezinhas do top Farmando ali a... A wardzinha do top Perfeito Vamos ver 800 de gols na bag Se inscreva no canal. copia que não teve tempo para fazer praticamente nada nossa senhora muito muito dano na mf perfeito vai dando um beijinho aqui agora 1.500 gols na bag vamos ver qual vai ser o próximo item que ele vai temizar 1.600 de gold ok o bem que esse menino vai fazer agora na gente nunca vai descobrir qual item que ele itemizou meus lindos vai ficar na dúvida beleza mas tem pra vocês cara espero que tenham curtido beleza vocês curtirem não esqueçam de se inscrever no canal não esquece de sentar o dedo no like não esquece também de assistir outros vídeos maravilhosos com o dedo pra vocês mano tamo junto meus lindos fiquem com deus e os meus mais sinceros e os sujá-los valeu irmão